Barba tem péssimas notícias, petista em apuro e a situação está ficando feia. E lógico que essa situação feia do petista vai cair pra cima do Lula. O Lula é aquela coisa assim, normalmente você fala assim, mas Fábio, toda árvore tem uma fruta podre. Nesse caso, a árvore está podre. A árvore está podre, todos os frutos estão podres. Tudo o que você vê é podre, basicamente é isso. Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nós estamos com um propósito de todos os dias, às 6 da manhã, fazer um vídeo de 22 minutos. Sou eu e você, todos os dias, 22 minutos de ação. E a nossa live é onde você pode fazer perguntas, bater um papo, tirar suas dúvidas. São 3 horas da tarde, às 15 horas, no nosso outro canal. Aqui embaixo eu coloco ali pra você o link, pra você entrar no nosso novo canal, valeu? Também vamos falar sobre uma pergunta, várias pessoas estão perguntando. Fábio, vai ser criado um novo partido para o presidente Bolsonaro? Sim ou não? Vamos explicar um pouco sobre isso também, valeu? Então vai lá, dá o seu joinha, compartilha, galera. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível. Vamos ver aqui o que o Caio Coppola, ele fala sobre essa situação desse petista que está em grande apuros. Vamos ver aqui, galera. Vamos lá. Peraí, peraí, peraí. Você me dá um tilt no começo. Vamos lá. Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, toda fala antissemita, toda fala que incita a discriminação contra os judeus, deve sim ser tratada como caso de polícia. A discriminação contra os judeus deve sim ser tratada como caso de polícia. Especialmente quando o autor dessa fala não tem a grandeza, ou pelo menos não tem a sensibilidade, de se retratar e pedir desculpas pela ofensa, como parece ser o caso do senhor José Genuíno do PT. Bom, é importante começar esse comentário consignando toda a nossa solidariedade às vítimas do antissemitismo, especialmente as vítimas dos ataques terroristas de 7 de outubro em Israel, e as vítimas da desinformação, do ódio, do preconceito, que esse tipo de ato covarde desencadeou contra o polícia. Pessoal, isso aqui é muito mais sério do que você pensa, tá? No contexto histórico, isso aqui é muito mais sério. Primeiramente, eu quero que você entenda que nós temos a questão do monarca, eu falei isso ontem pela manhã, tem o monarca, que ele foi censurado, ele foi por causa disso, de uma fala antissemita errada que ele cometeu. Você teve o caso do Adrílis, que ele foi banido também, perdeu o trabalho por causa de um gesto que ele fez. Você também teve o caso do jornalista Bernardi, que também foi censurado, banido do trabalho, por uma comparação que, na minha opinião, foi infeliz de que ele fez. Esse petista, ele faz pior do que os três juntos. Se você juntar as três coisas que os três fizeram, não dá a metade do que ele fez. Porque a questão histórica é que o bigodinho, os nazistas, eles começaram todo esse genocídio exatamente fazendo o que esse petista sugeriu, boicotar judeus. E é o que eu falo para a pessoa, né? Aí o petista vai querer defender o indefensável. Tente fazer um exercício para você ver o absurdo que é. Tente trocar a palavra judeu e coloca negros, ou coloca gays, ou coloca trans, ou coloca índios. E você verá o impacto que é essa palavra. É algo abominável. Abominável. O problema é que quando alguém que é de direita faz, é uma punição relâmpago. Quando alguém é de esquerda, eu torço para ver a justiça. Mas eu não tenho muita confiança de que a justiça vai funcionar. Mas isso aqui é um petista. Que, na verdade, na minha opinião, isso aí sou eu, nunca deveria ter saído da cadeia. Mas saiu porque a Dilma deu aquele indultozinho de Natal. Eu tenho um camarada outro dia na nossa live dizendo que a Dilma nunca deu indulto. A única pessoa que deu indulto para alguém, perdão para alguém, foi o Bolsonaro. É o livro da galera do petismo. Vamos lá. Pessoal, eu não sinto vergonha do Brasil. Claro que não. Brasil é um país maravilhoso, com um povo sensacional. Mas eu tenho vergonha do presidente que temos. Quem é que está aqui e você fala, Fábio, eu tenho vergonha. Bota aquela mãozinha rosa aí, quem tem vergonha do Lula. Imagina você viajar e você está num país e alguém chega para você, ah, você é brasileiro? Sou. Ah, o seu presidente é Lula? Porra, dá amplo... Você começa a vomitar na hora. Dá vontade de vomitar na hora. O cara fala, porra, então dá vontade de esconder, correr, pedir para ir para o banheiro. Dá vergonha, dá vergonha. ...mentirosa contra uma nação democrática que luta há décadas pelo seu direito de existir em paz. Claro que eu estou falando do Estado de Israel. Mas vamos aqui ao tema. O Zé Genuíno, ex-guerrilheiro comunista, ex-mensaleiro condenado por corrupção e ex-presidente do PT, deu a seguinte declaração em entrevista recente. Aspas. Essa ideia da rejeição. Pessoal, uma pergunta para vocês, tá? Tem alguém ali no PT que não é ex, ex-criminoso? Tem alguém? Tem alguém ali, daquela galera ali que não é ex? Eu não conheço muito bem toda a galera do PT, mas tem alguém que não é ex? Que não estava na cadeia antes? Que alguma coisa aconteceu? Tem alguém desses ainda ou não? Todos são ex. Essa ideia do boicote por motivos políticos que ferem interesses econômicos é interessante. Inclusive, esse boicote em relação a determinadas empresas de judeus. Fecha aspas. Em primeiro lugar, é preciso estabelecer a gravidade do que foi falado nesse trecho aqui. Não é uma crítica política a Israel ou ao sionismo. Aqui, Genuíno afirma, sem o menor pudor, que é aquela coisa que eu sempre falei para vocês, ter muito cuidado o que você fala e como você fala. Por exemplo, eu acredito que, sim, o PT, muitos dos petistas são antissemitas, eles são contra Israel, são pró-Ramás, isso aí é claro. Mas, você tem que ter cuidado com o que você fala. Então, o que ele falou? ele poderia ter dito que empresas que ajudam empresas que estão financiando a guerra, nós iremos boicotar. Não tem nenhum crime nisso, porque você está dizendo empresas, todas as empresas. Mas, quando você diz certas empresas, aí você usa o termo judeus, ou seja, tem que ser exclusivamente de judeus. As empresas têm que ser de judeus. Então, tem que ter judeus. Então, você está punindo os judeus e não as empresas que fazem isso ou aquilo. Então, isso aí é crime. Deveria ser crime. Será que ele será encontrado como criminoso? Não sei. Ele tem que ser julgado. Alguém tem que levantar queixa. Tem que acontecer isso. Vamos lá. A ideia de prejudicar negócios cujos sócios sejam judeus é uma ideia interessante. Ou seja, uma ideia útil, uma ideia vantajosa, uma ideia digna de atenção. Isso segundo as definições e os sinônimos do dicionário. Então, não existe na língua portuguesa outra interpretação possível para o que foi dito nesse trecho. E para quem ainda não entendeu a dimensão do absurdo que isso representa, vamos lembrar que o termo judeus representa uma etnia, representa um povo, representa uma religião. Muitas pessoas não entendem isso. O judeu é uma raça, é um povo, é uma etnia e uma religião. Então, quando você fala exterminar um judeu ou você fala boicotar uma empresa judia, você está falando exatamente. É quase... Você está cometendo vários crimes em um. Porque não somente você está cometendo um crime contra a religião, também contra uma raça. Quer dizer, um crime de racismo, um crime contra a religião, que também é tipificado na nossa lei. Complicado isso aqui. Vamos lá. A lei brasileira, a discriminação econômica com base nesses critérios é inadmissível. Essa ideia, que foi praticada no século passado pelos nazistas e agora é promovida por José Genuíno como se fosse interessante, pode muito bem configurar crime. Isso numa interpretação rigorosa das normas penais. O artigo 20 da Lei 7.716 de 89, que trata dos crimes raciais, proíbe praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, vamos combinar que uma liderança política que qualifica a discriminação dos judeus como uma ideia interessante está potencialmente incitando, encorajando, instigando, estimulando que essa ideia seja adotada. Então, infelizmente, apesar desse crime de incitação a discriminação ser imprescritível, a sua pena é muito branda. Aqui, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Ou seja, nem um dia sequer no regime fechado. E claro, essa punição não faria nem cócegas ao senhor José Genuíno, que é um homem que passou 5 anos na cadeia por pegar em armas para instaurar pela violência uma ditadura comunista no Brasil. Um senhor que décadas depois foi condenado a outros 4 anos e tanto de prisão por tentar fazer o quê? Subverter a democracia praticando corrupção ativa de parlamentares. Ou seja, comprando votos no Congresso para manipular a aprovação de leis. Mas só aí numa nota lateral, o Genuíno se safou muito rápido da justiça. Ele foi condenado em 2012 e já teve a sua pena extinta em 2015, graças ao indulto de Natal de 2014, promulgado pela senhora Dilma Rousseff, diga-se de passagem, num decreto altamente controverso que livrou a cara de muitos outros corruptos além do petista. Mas voltando aqui à repulsiva incitação contra judeus supostamente praticada pelo senhor José Genuíno, vale destacar que há mais de 20 anos o STF tem decidido contra o uso da liberdade de expressão com a finalidade de promover discurso de ódio. Então só para fechar, Leandro, nas palavras aqui do ex-ministro Celso de Mello, aspas, o estímulo à intolerância e ao ódio público contra os judeus não merece a dignidade da proteção constitucional que assegura a liberdade de manifestação do pensamento. Portanto, se a lei for interpretada ao pé da letra e a jurisprudência do Supremo for respeitada, o senhor José Genuíno tem tudo para acrescentar mais uma condenação à sua vasta biografia. É, meu amigo, a situação ficou preta para ele, o negócio está ficando complicado, né? Por quê? Porque já tem uma jurisprudência no STF, né? Já tem a jurisprudência do Adrílis, que foi banido, ao menos alguma coisa aconteceu, tem o Bernad, que também tiraram o cara por muito menos que isso, e o Monara, que também tiraram tudo deles por muito menos do que isso. Vamos ver. E para ficar mais feio ainda a situação para ele, o que aconteceu? Olha só, isso aqui que às vezes eu acho que a direita peca muito. mas a direita tem melhorado bastante. Olha isso aqui. Vamos lá. Olha aí. Quem aciona, olha eu, quem aciona genuíno? O deputado federal eleito por São Paulo disse em sua rede social que acionou o Ministério Público contra o petista. Olha só. Vamos lá, galera. Vamos lá. Nesta segunda-feira 22, o deputado federal Kim Kataguiri, da União, disse em seu perfil no Twitter que acionou o ex-deputado federal José Genuíno na Justiça. Isso porque, lembrando a condenação do petista, do Mensalão, Kataguiri diz que Genuíno defendeu o boicote de empresas de judeus presentes no Brasil durante uma live transmitida no YouTube. Isso aqui, pessoal, é mais pesado ainda. Olha só, pessoal, como é que o negócio está ficando feio para os petistas. Porque, quando o Monarca foi bloqueado, você lembra, não sei se você viu essa live, quando o Monarca falou a besteira que ele falou e foi censurado, devidamente censurado, porque errou, aí as pessoas vêm, não, Fábio, liberdade de expressão. Você não, pessoal, liberdade de expressão não é libertinagem, não é zoação, não é você poder cometer crimes já tipificados em nossa lei. Você não pode, liberdade de expressão não é você falar o que você quiser pensando que não vai haver alguma consequência. Nem nos Estados Unidos é assim. Nugar nenhum do mundo é assim. Ah, mas, Fábio, eu gostaria. Bom, gostaria, você pode até gostar, mas não é. E se não é, a gente precisa botar o pé no chão e entender como é que a banda toca. Então, ele falou isso aí, se ferrou. Mas o meu ponto não é esse. O meu ponto é que quem estava junto com ele, o Kim Kataguiri. Esse agora que está acionando ele aqui na Justiça. Olha aí. Acionamento do Ministério Público. O deputado federal eleito pelo São Paulo disse em suas redes sociais que já pediu ao Ministério Público que proponha uma ação de responsabilidade por danos morais coletivos causados à comunidade judaica no Brasil por causa da fala. Na live do YouTube na qual Kataguiri acuda o genuíno de promover o boicote a judeus, o petista havia sido questionado sobre o apoio do presidente Lula à denúncia contra Israel por suposto genocídio na guerra contra o grupo terrorista de Hamas. Acho interessante essa ideia da rejeição. Essa ideia do boicote por motivos políticos que ferem interesses econômicos é uma forma interessante. Inclusive, tem esse boicote em relação a determinadas empresas de judeus. Então, a pessoa fala assim, mas Fábio, ele fala determinadas empresas, mas ele fala de judeus. Então, as empresas são determinadas, mas todas são igualmente de judeu. Então, ele está caçando judeu. É essa a visão. Na minha opinião, errou, errou feio e deveria ser punido. Agora, claro que a gente tem que ter nossa justiça para julgar o caso. Então, qual o seu posicionamento? O posicionamento de cada um de nós é buscar a justiça. A justiça vem a ser feita. Agora, olha isso aqui, pessoal, como é que o negócio é interessante. Então, esse era o Kim Kataguiri, que estava na live junto com o monarca naquele dia. Olha quem mais falou. Olha só isso aqui, pessoal. Olha isso. Fala de genuíno sobre judeus é absurda e antissemita. Diz Tabata. Lembra a Tabata? A Tabata também estava com o Kim e o monarca naquela live que deu aquele problemão que o Flow caiu. O Flow foi desmonetizado, o Flow passou por um problemaço. Lembra? Estava o Kim Kataguiri que foi na justiça contra ele e estava a Tabata que agora está dizendo que essa fala é uma fala absurda. Vamos lá. Pré-candidato à prefeitura de São Paulo declarou que o incentivo ao boicote não deveria caber em um país democrático e plural. Olha só isso, hein? A deputada federal pré-candidata à prefeitura de São Paulo Tabata Amaral disse nessa segunda-feira que a proposta do ex-presidente do PT José Genuíno é absurda e antissemita. O petista sugeriu boicotar empresas de judeus. O incentivo ao boicote em empresas de judeus é absurdo, antissemita e não deveria caber em um país democrático e plural. Em citação como essa nunca constrói pontes, apenas muros e mais divisões. Devemos lutar contra o ódio e o extremismo, não importa de que lado venho. Mas não é o amor venceu? Não é o amor que venceu, pessoal? Não é o amor que venceu? Antes era o ódio e agora o amor venceu? Está tudo bem? Acabou o problema? O Brasil novo? O Brasil hoje é o Brasil do ódio. É o Brasil que o presidente divide a população. É o Brasil de um presidente que tem ódio e tem um partido de ódio. O partido do Lula é isso aí. Olha, olha como é que estão as coisas do PT. Então é perigosíssimo tomar, eu vi outros deputados que abriram a ação, é isso quem precisa. Quando houver algo que a gente acredita que seja crime, nós temos que abrir uma ação contra. E aí a justiça seja feita. Mas tem que abrir. Às vezes a direita fica só vendo e falando ao invés de agir. Eu ouvi dizer que a Carla Zambelli também entrou com uma ação, outro deputado do MBL também entrou com uma ação. É isso aí. Tem que entrar com várias ações para que o PT pague por tudo isso. Agora vamos aqui àquela pergunta que muitos de vocês estão falando. Fábio, vamos lá. Vai sair ou não vai sair? Olha, cara, eu falei um pouco disso sobre vocês outro dia, eu acho que está sendo oportunistas. Algumas pessoas estão falando de partido novo, estão sendo oportunistas. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Pessoal, pensa comigo. A política é estratégia. Você tem que ter uma estratégia por trás da política. Quanto tempo falta para a gente, para os votos, para a eleição de 2024? Oito meses. Oito meses. Estamos todos preparados para oito meses. Todo está em plano. Os bolsonaristas, quase todos, estão no PL. Estamos prontos para vencer. Então, no meio do jogo, você vai querer separar o PL? Criar um novo partido? Pessoal, essa não é a maneira certa. Isso seria um tiro no pé. E eu digo para você que as pessoas estão se aproveitando das mentiras da grande mídia para dizer que Bolsonaro e Costa Neto estão brigados, o Valdemar estão brigados para que haja uma separação, uma divisão para que a esquerda ganhe. Não caia em armadilha. O PL vai ficar como está. Eu estava lendo uma matéria aqui que talvez responda a sua pergunta. Olha só isso aqui. Vamos lá. Olha só isso aqui. Vê se isso aqui não responde a sua pergunta. Olha isso aqui. Carlos Bolsonaro vai se afiliar ao PL e presidir o partido do Rio. Ok. Se o presidente Bolsonaro fosse sair do PL, se o presidente Bolsonaro fosse vazar, você acha que nós teríamos, no caso ali, isso acontecendo? Entendeu? Então, o Carlos Bolsonaro entraria no PL se o PL se os deputados iriam sair do PL? Não. Então, não caia em armadilha cuidado com as pessoas que vão tentar se aproveitar de uma situação. Não entre. E agora, eu quero que você pense em uma coisa. Eu vou falar mais porque a gente tem ainda o quê? Ainda temos dois minutos. Então, vou ter que terminar. Vou falar mais sobre isso. Me lembre, na nossa live de 15 horas para eu falar mais sobre isso e explicar a você. Tem duas formas de você ter um partido bom. Um, você cria um partido do fresh, do zero, cria ele, faz um partido raiz. Dois, você já está num partido e você começa... Porque quem é o grande desse partido? É o Bolsonaro. Bolsonaro, os conservadores, os bolsonaristas são a base desse partido. Então, o que vai acontecer? Conforme mais e mais pessoas com essa visão bolsonarista entrem no partido, o partido por si mesmo vai se limpando daquilo que não presta. Então, essas duas maneiras de você ter um partido legitimamente de direita. Um, criar um partido de direita. Dois, já está nesse partido e conforme você vai crescendo, as impurezas vão saindo. Os esquerdistas, os infiltrados, eles vão saindo e esse partido se torna novo, se torna forte. Então, não caia na mentira. Não há estratégia que possa reverter planos em oito meses. é muito tarde. Nós temos que continuar no PL, temos que apoiar o PL, temos que ter a grande maioria dos nossos escolhidos do PL, porque a maioria do PL vai ser a direita. Vai ter muita gente mentindo, isso aí é normal, vai ter em todos os lados. Mas vamos estar junto do PL, pessoal. Não vamos deixar com que a grande mídia venha enganar a gente, tá bom? Então, está aí, 22 minutos, Deus abençoe todos vocês, vocês têm um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida. Eu te vejo às 15 horas, na nossa live de uma hora. Depois a gente tem um debatezinho no outro canal que está aqui embaixo. O primeiro comentário a gente coloca ali. E também aqui onde tem os comentários, você vai ali, tem um link para a nossa live. Coloca ali para te notificar. Tchau, tchau. Te vejo no próximo vídeo ou às 15 horas. Tchau, tchau.